Bom dia, bom dia, nós estáis ali, não marca a presença, nós estáis ali. E a nossa macbocebi, juntes de povo, está ali, estamos aqui, uma sala está composta, e nós estamos ali, nós estamos ali dentro da sala. E para bolha, uma sala está composta, e para bolha, juntes de esteja ali dentro, juntes de entrada, juntes de nabim, e para bolha. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. E quem está ali é marca a presença. Vamos por lá. Não está ali. Não está ali e não mostra a voz. Olá, senhoras e senhores. Essa é a organização. Essa é a sala. Está ali a juventude de madrinha. Está ali o guia de esse cabelo. Está ali o senhor representante alto comissário para a imigração. Marciano Silva Guardeiro. Esse é o senhor conselheiro especial do presidente da república. Esse é o senhor ministro do negócio estrangeiro, doutora Suzy Barbosa. Esse é o senhor presidente da república, doutor general Umaru Sissoko Imbalo. Sua silêncio, embaixador Helder, doutor Helder Vaz. É o senhor chefe de gabinete de PR, que é do PR, Califa Soares Casamã. Então, essa é a presença de Guindes que está na sala. Está em peso. Está em força. E para Boja, a presença de Guindes que está na sala e a nós, somos bons filhos em Guiné. Nós estamos ali. E a presença é no mercado. Guindes estão ali. Nós estamos ali no trabalho. Doutor Mala Mendes. Ali o doutor Mala Mendes. É a presença de Guindes. É a presença de Guindes. Nós estamos ali. E... Guindes estão ali. E... E... Guindes estão ali. E... 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 E para Boja. E para Boja. E nós estamos ali com o doutor Mala Mendes. Ali o doutor Mala Mendes. Ali o doutor Mala Mendes. É... Que vou conhecer. É uma novidade para vocês. Está ali. Ali Ana Madeira. Tudo a hora de falar Ana Madeira. Que vou aproveitar o conselho de Ana Mendes. A Ana Madeira. E acabar de chegar a gosto. E... E acabar de chegar a gosto. Vou acabar de conhecer. Madalena. Conco embalou. Manga de vezes. De participar de nosso programa. E... 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 É. É muito importante. Ali o doutor Mendes. Ali o doutor Mendes. Ali o doutor Mendes. Ali o doutor Mendes. Ali o irmão. 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 Obrigado. Mas a talento é vencer de vida agora. Digo! Eu quero fazer por mim. Eu acho que Deus me abençoe. O que Deus me abençoe para isto? Aلا Deus nos dá para a vida. Eu quero te dizer. Quem você quer dizer, eu já me larger em ingreso. Ok, obrigado. Obrigado. Aqui nós temos a presença ... Estou aqui? não está ali, não está ali em peso, não manda ali, esse, e para boa, esse e sala, esse e sala, esse e sala, que bom olhar, esse e sala, que bom olhar, que bom olhar, uma bandeira uma bandeira Presidente Sissoko representante de Alto Comissariado para a Imigração Marciano Conselheiro Especial de Presidente da República e Suzy Barbosa Ministro do Negócio Estrangeiro General Humano Sissoko Ibalo Presidente da República Helder Vaz Embaixador Califa Soares Casama Chefe de Gabinete de Presidente da República e e Bopudu Aya Simak Bopudu Aya Simak Bopudu Aya Gintz La Marcada Nostalina tenta organizar Gintz não organizar Gintz não organizar Gintz não organizar Monitor É Hier 잘 Sega Boquinta 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 o cinta o cinta ali ali sua silência doutor califa soares caçamã está ali doutor califa soares caçamã marcaria de presença ali e doutor bom dia não gostar e doutor califa soares caçamã acaba de entrar gols e o doutor califa soares caçamã acabou de entrar e conseguiu aqui entrar e ali e e e o doutor califa soares caçamã e alô 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 e entra doutora suzi barbosa alô 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 e entra doutora suzi barbosa ministra suzi barbosa ministra do negocio estrangeiro e e e e e e e paulo acaba de entrar e entra suzi barbosa no ministro do negocio estrangeiro e 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 califa soares caçamã e 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 de ano passado. Senhor Presidente, me permitindo anunciar que o mar não começa ex-encontro com uma introdução do Sr. Embaixador de Guiné-Gensal de Portugal, Dr. Helder Vaz Lopes, que nem encontra ex-reunião com a reunião que não acontecia no momento do Pernambuco de 2019 para dar por meta para acaricir com o guia-se de comunidade e com a organização, com a organização e a verificar o desenvolvimento social nessa época. Senhor Presidente, com permissão com o guia-me-se de novo entre o Pernambuco e o Brasil. Viva Presidente! Viva Presidente! Viva General! Muito bom dia. Sua Excelência, Sra. Geraldo Marci Socolembalo, Presidente da República e também Guilherme de São. Sra. Exª, Sra. Doutora Suza Carla Barbosa, Ministro dos Nossos e Reis, Cooperação Internacional e Comunidades. Sra. Exª, Sra. Marciano Barbeira, Ministro, Conselheiro Especial, Sra. Exª, Sra. Presidente da República. Queridíssimo Dr. Edir Santos, representante da comunidade guianianse junto da ACM, Sr. Deputado e amigo, Daniel Sulemano e Paló, amigo de há 30 anos, é um prazer tê-lo aqui. Comunidade, irmãs, irmãos, não foi criou, se vou permitir. Sim, senhor! Sim, senhor! Ministro, apenas manifesta contentamento na 12, 13 minutos. Para falar a vós como um contente, um contente tio, amigo e embaixador, representante do nosso Estado ali na Portugal, Marcos, daquilo, minha vida, infância política, vida tudo. Diz a Nubinense, portanto, a minha embaixador político, me dá pedi previsão, minha Presidente, minha Ministra, para, lá do embaixador, sim, senhor, está presente ali, uma pede de Santa Maria, que está lá no município. Vamos falar a vós como um contente, um contente, porque o que eu vou lutar, minha vida, de tipo, diz a Nubinense, diz a 13 anos, a osso, um olhar e da minha visão. Cada dia que ela passa, no olhar azul, planta que ela nasce daqui ao redor, e na água, e na firma, e na terra, cada vez mais flores. E na iludação, aquilo que não havia dia hoje, aquilo que não havia sentido todo dia. é triste dia que o Presidente está entre nós. Cada dia, cada momento, na cada contacto político, com o Presidente da República de Portugal, com a Assembleia, com o Governo, com os empresários, com outros países, na Cplp, no sentido de equilíbrio, com o Governo, com o Governo, e se a cada vez mais nos acostumar, com a mudança está mais sólida. Viva o Presidente da República! Viva! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Viva! 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 comunidade tem no local. E agora que eu não falo de Áspera, e quando falo de Áspera, eu não tenho para ter um plano estratégico de integração de comunidade e de Áspera. E agora que eu não falo de qualquer indivíduo distante, estou aqui miste de Áspera. Qualquer indivíduo distante, estou aqui miste de Áspera, um pequeno comércio, um comércio a tomar, e tenho para sim mistar o direito, e tenho para ajudar. Eu não tenho mandas de comerciantes informais. Não tenho ninguém disse que está vindo de gosto, que está vindo de cola. É que ninguém disse tudo, e não tem para estar, e tem para sentir estado. Eu não falo de estar, e para ter um plano, que não se vim com o tempo de lentes. Por isso, nunca me instalaram. Eu não sei que é bom o Presidente da República. Mas vou desculpar, se calhar não é bom, mas estou aqui para ficar ali em tempo. Está bem, está bem. E que a turma é que não tenha propriedade. E que a turma é que não tenha oportunidade. Nape a PRESIDENTA da República, os deputados podem pedir pedir que não sekundavam isso para os unidos. Eu tenho que me emocionar uma animação por P a nossa família a nossa família não falha e a nossa família não falha por isso não quero admitir nova geração que falha por isso não quero admitir ela tem para falar como qualquer como o ministro está por isso muito obrigado muito obrigado é ser dito o senhor presidente da república obrigado senhora ministra do nosso projeto muito obrigado muito obrigado vinte anos na portugal primeira vez que não senti representado para o governo de guiné não estou realizando não é? 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 o que é importante porque o que é avisado o que é que se vê como é que está aqui na pasta uma croma mas que é preciso para nunca precisar a suportar, assim, não poderá contra aquilo que os policiais mas falamos como fica muito contente do dia morto o mundo na vida não vai me limpar problemas de coronavírus a mim próprio que fala, embaixador, que fala se uma que não pensa combater coronavírus na Guiné-Bissau assim como não vai ter que te ensine a terra vida porque imagem que a Guiné-Bissau tem na nossa, o mundo e que imagem que a gente tem na onda e que imagem que a gente não busca para a Guiné-Bissau é que manda, eles, eles, eles não pedi desculpas aqueles que vão poder chegar ou aqueles que me se abri para ver a descrição da situação na vai ser muito breve me falamos como a Guiné-Bissau e muda e muda porque não tinha mais que mudar e tem coisas que não passam nunca mais na Guiné-Bissau mesmo que a Guiné-Bissau Deus jurou que não vai ter vontade que engana bem e não vai ter mal tudo compondo e não põe na sua cara e não porque filho de quem é? e bom a nossa gente humildes a nossa gente humildes a nossa gente que se vi não educado para respeitar a garota a nossa gente humildes a nossa gente humildes a nossa gente humildes não te pega não pega telefone facebook outras coisas não nos mostramos o racuna com o mamãe abam as homens o racuna com o mamãe o nosso mamãe de Guiné-Bissau abam as bocas e seme a tomada de posse de presidente da República Dominicana presidente da Assembleia e fala dominicanos um bom filho de terra tanto que permaneça um bom filho de terra que não permaneça mas a democracia é expressão de quem tem a mais maioria a minha senhora da República a mestre e, dos exemplos , 1 ou 2 ou 2 ou 3 ou 4 Deus mamãe não disse Deus an com e do lugar da casa não é issoia-lo, ele falou about ela Ele falou sobre tudo que nãoineram a pandemia ele falou com esse ele falou assim, quem queria isso no dia do nosso lugar ele falou que não vou kugar ele falou que era uma gente que me fez mas falamos que era assim o destino de Pekano quer que ela vai parar, não quer dizer quer que ela vai ficar pitchando ou não está mesmo que히도 que ela vai pra fazer porque não está sem sichar e para ver que ela não tem que comunicar o estudo, não para seguir eleçando. Campanha de Dr. Alcama. Eu sempre tenho uma vez em manhã, ou morse em superman. E é... Eu tenho... Cunhinho, 5 meses. Não é a minha vida, não é a minha vida, não é a minha vida. A cantar agora, eu não sei a minha vida. É porque eu não sei a minha vida. Mas tem lugar para todos eles que eu não sei. Todos os filhos de Guiné. Só para levar a minha vida. Para levar a minha vida. Ou a minha, ou a minha. Eu não sei a minha vida. Enquita. Ó. Como passou... Não deve ser muito interessante. Eu e mesmo que a gente... Quer JK Eu era opting a sua vida. Eu sempre faz imagina. Eu sempre gostaria que você gostaria desejarste. Obrigado! Obrigado! blast traction Não pode nem perguntar Por que a gente é trata E eu posso corromper Não falam que nada Quem vai falar sobre eu? É bom pra você Vou falar sobre você que você é um problema Eu 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 de 10 anos. Mas se não temos sombri que nem igre, se não temos sombri que nem igre. Todos eles ficam Deswegen. Presente-lhe o polícia, Boa espera, quanto vai para mim? Boa espera. Eu sei porque você vai conseguir um bom dia e eu vou conseguir um bom dia para a casa. Porque eles devem ter um bom dia. Não é que eu estou dizendo que não são igreja, e vai numa boa. Eu queria não apresentar igreja de um caos que vocês vivem, mas eu não escolhi que nós vivem. Presente-lhe o polícia. Não tem o maior. Igual a cidade. A cidade. A cidade de Vila-Pete. Ou para Trump, com o meu seu gosto da América do Brasil, com o presidente de Nigeria, com o presidente de China. Só o que combina a África. África é da 50 a 40 países. E tem o que tem como a América? É lá, dois milímetros. ... ... Era uma pedra Não era uma pedra ... ... ... ... ... Para avisar, a menina de dar, que ele é próprio, e se não é nada contrário, Tuarez, e falando do tempo, Alcatraz, e não é como é chapa lá, Alcatraz. Não tem que ser indivíduo, gente. Segundo o filho, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, 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 eu não tenho Aos, a Nigéria levantou quase 100 médicos. 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 A Nigéria levantou quase 100 médicos. Aos, 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 a Nigéria levantou quase 100 médicos. quando se sofreram a não. Presidente, eu não perdi para o trabalhador, eu tenho coronavírus políticos, não tenho vacina para lá. Nenhum alguém da Guiné-Bissau e que é mais especial de tudo, nem a me que é presidente da República, nem a mim e nem a família que é especial da Guiné-Bissau. A sua voz, a mim, a sua voz, a sua vida. Mas, a sua voz é mais parecida. A primeira vez, o que aconteceu? Quando foram combater a corrupção, não foram conformados? A minha própria adolescência? Não. Acho que não, só a fé, não tem a importância a minha campanha. Não é não, as pessoas. Não, não sei. Porque a sua consciência é por isso? Agora, quem é que toma de estado e tem que tornar? Más nada. Agora, quem é que toma de estado e tem que tornar? Não, 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 não. Tudo que eu tô falando de estado, isso é um parado. Isso é um barato, eu estou falando de cima. Tudo que eu tô falando de estado, ele vai ficar tendrinho. Eu tô falando de casa de estado, eu não posso encerrar todos os animais. Mas eu não vou encerrar em casa de estado. A gente não vai ficar dizendo que eu sou ministro de estado. Eu não vou em casa de estado. Eu não vou em casa de estado. Eu vou te dar um barato. E tem que estar em critério, não é que nem só. E cadê o filho de mamãe, o filho do padrasto, é que nem já é de nós todos. Exatamente. Estabilidade e respeito, muito. E não falamos também, de comando. Não é que empurra o que não está vendo. E não partilha. Aos, sim, falamos o que está procurando aqui. Um dia mesmo, para um arquivão, para um hospital. E falamos com o médico, agora falamos com o maçã, Até aqui. E aos E aí Sim. Ele tem que iria para ela. Ele tem que iria para ela. Tem que iria para ela. Se você quiser saber se você quiser me ajudar a se alimentar. Você pode me ajudar a uma semana. Estou aqui para mim a minha vida no hospital. Mas sim. Coronavírus, assim, não matem-se médicos na rua. E vêm a trabalhar com não-médicos. Não organizam 24 sistemas. Se macham outros direitos. Desindependência. Nunca! Mas você vai me organizar? Não! Eu queria dar uma comissão a nós próprios. E chefiado pelos estrangeiros. Não falamos entre protocolos, cara. Não é ministro que vai ser perdido. Não falamos como ali. Não é garante de paz. E a mim próprio. Estamos à frente da organização. Não estava em campo, não faz ensaio, não sei, não vira. Presidente não, o cara vai encarar. Mas não vai. Porque não siga como a imagem de Guiné-Bissau. E tudo filho de Guiné-Bissau. Não dá louco para te olhar. Para não perder essa ocasião. E bom, crítica. Crítica construtiva. Ainda por isso é de bom. A mim malvarece a catarsfata. E a minha carnava grosso. Não tem espaço. Para tudo filho de Guiné-Bissau. Tudo filho de Guiné-Bissau. Não tem nenhum nível de atrasado. Escola na comunidade cinquense. Escola na televisão. Escola na televisão. O papel do português. Falei de escolar. Foi abrir uma escola. Não tem esse terreno. Tem que compor escola do país. Escola portuguesa. Com o papel do português. Com o papel do português. Muito bem. Frag vocês, na paz e paz. Com o papel do português. Com o papel do português. Com o papel do português. Em vaia para o reconocimento. E qual o papel do português não poca画ou? Excelente iria dentro do português. Algore e faz prioridade de todos os meninos para o português de Guiné-Bissau. O que é isso? Obrigado. Eu não posso imaginar que em fevereiro, quantos países foram fechados na China? Turquia, Marrocos, Cataria... Há outros países que foram fechados na China. Mas eu falo assim, mas eu não sei se é um problema. Perfeito. Mas eu falo assim, é um biaço. Agora você fala assim, é um biaço, mas eu falo assim. Mas eu falo assim, você está em curso? Moritalia, só porque o presidente vem dia 23, dia 24, falam assim, presidente, agora eu sou o consulado geral, embaixador da Moritalia. Fizem, vocês não se importam de uma diferença, não se importam, não falam muito mal para o pessoal, Eu não conheço a palavra de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau em casa. Por que? Guiné-Bissau é o que vocês são de nós, são uma pumba, quatro. Uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, me diz, chegá-la para fazer. Mas tem que ligar na página dele. E tem que ligar na página dele. E quanto gostá-la? Agora, uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, sentá-la para descansar. Muito obrigado a todos, é verdadeiro. A gente não developa todas as quais são as pessoas que já estão tendo em casa. Nossos mostranhens e portavolos de Guiné-Bissau. Liga-Bissau. E de acordo com o senhor no Ministério Público dos Trapeiros, ele é procurado na porra, na larga e na madeira também, Para facilitar que vai junto o nosso cidadão. A gente não é só sumir se não vai mais suporte do que parte de preciso vai ter isso. Não é que possível? 50 anos de independência. Na Espanha, não tem. Isso é um machador. Não é um machador. Não falamos com machadores ou diplomatas. E que tem quem tocava? E que tem? Com mim, é que tem quem tocava com o meu metade. Eu estou chegando em um país com o de diplomatas faz 20 anos. 40 anos. Andava um padrão com a seleção aqui. Não vai dizer? Não. A minha presidência não faz 5 anos. A minha presidência não faz 5 anos. A minha presidência não faz 5 anos. Quando eu faço 10 anos. Ele está na regra nossa. 3 anos, o trato do governo natural. 10 anos. Viva a geração de concreto! Viva a geração de concreto! Viva! É uma mudança de etc na Emissão. Quem quer acertar, ele vai acertar. E tem que ficar em compreendido. Vale com algo. É, e ministro que você vai fazer também. Para, não está lá. Filho, não tem. characters natá-lo. É que manda não se até no outro. Não não, diferente. Não falamos como nós estudantes, nós jovens, no Parlamento notificaria o que são desvistos na Assembleia da República, que está permitindo espaço de CPLP, para ter abstenção desvistos e supressão também realmente. E nós não vamos no meu passaporte, para verificar, para permitir o maior controle. Eu vou imaginar a minha presença da República, na BIPA, em Portugal, e eu vou estar com a ministra da BIPA, que já não havia visto. Não havia sido visto no meu passaporte. Bravo! Mas para este tempo, para este tempo, e porquê? Eu me quero pedir o passaporte. A minha filha se vai precisar. A minha filha se vai precisar. A minha filha, que tem direito ao passaporte, porque ultrapassa 18 anos. Outro dia, eu diria, o presidente é difícil de perder a companheira. Esse filho do presidente é por lá. Carmona, que está. Então é vindo em Itália. Eu falei, eu tenho direito. É mesmo que o passaporte aprovado. Então é só o passaporte produzido por minha família. Mas se eu não tinha filhos, que eu não tenho a fazer com o filho de Mochão. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ela disse, não cabe assim. Mas se eu não escritar, não cabe assim. Ela os escritaram. Agora sim, eu não ocupar e dizer, está aí o que é. Que tem problemas, irmã? Para ver de que é? Nós também de no passaporte. Que olha problemas dos ministros? Quim usam passando? Lhombranos? Nós também de passaporte, não tem passaporte. Como é que é possível? Eu vou mear de você mesmo na cama e me passa forte por uma parte dele que me tem direito na tarde. O teu nome passa forte do Renato. Que é que Jesus fala do pepe para mangiar? Pepe pula e que sim. Mandigui e que sim. E ele que diz que é isso. Quero horas? Quero horas. Quero horas. Não há que nem mear. Para me dizer o quê? Mas que é que tu passa agora? Para me dizer 5 euros. 23 Hora De o que uma primeira 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 que as diplomatas gabaram Nas histórias de gênere a gente Se me deu certo Qualquer diplomata lhes Blechari Não mais uma coisa de que ele se empolga Não mais uma coisa de que ele se houver Entra tudo o que ele se alcanha Tô de que ele acaba Tô de que ele se aposso Mas é o que ele se aposso E era uma coisa de que ele se aposso Que ele moras de que ele se aposso Quem é o que ele seja Quem é o teu letrado Quem é o teu próprio não vai dizer Homem Não, não, não. 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 Viva. 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 Aos! Não falaram-te, né? Regratando-te a eleição, assim na hora da hora. Mas a outra hora que ele não trata-se, assim na palavra. É, mas, a cidade, é o único. Mas, a coisa que é um país, não. Não é o exemplo. O que é que o coronavírus foi? Ora, primeiro, o ministro português não foi feito aqui na série com uma, em uma faça, na marcha, na Bruxelas. Agora, o que foi que o coronavírus foi na Bruxelas e que a gente não vinha pro Médio. Não importa. Se você reagir, você vai fazer o nosso. É assim. É assim que você está com a comportação. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. Não. Não. Não consegui ninguém próprio. Aqui, você trabalha. A minha responsável, por exemplo, do que eu tenho sorte. Não. Porque, você é um país que está com uma população. Angolanos, a gente está sendo difícil, não calma. Ah! Não. É assim. Se você não forz, se você não forz, vai para o Presidente da República. Está na regra. Não. A Casa da Angola é do direito, presidente. Mas não vai julgando. Amém? e não é resolvido, não é resolvido e não é resolvido e não é falamós como é problema e que só de acordo e que se afetou e que vai, ex? que lhe faz? bom, amigo bom, goste do papel goste do papel e que lhe faz? bom, que lhe faz? 3 e continuo não é é um amigo preocupação ilegítimo mas o que eu disse falar uma situação não tem ele também ali no Porto Alegre mas qualquer razão recentemente ainda tem um homem chamado e não serviço não representação diplomática e alguém tinha missão não apontando serviços de informação externa e a minha própria opção é para ver que não mora mas o que eu disse não tem mas só uma opção às vezes notar e a Ana vai colocar a opção quem não mandou tudo reagir e o que que são dignos os telefones eles não estão a Ana vai colocar o que estão todos nós não compreendendo tudo efetivamente mas cada país tem as regras e se não filho de quem é a Ana não tem o direito a eu estar aqui a uma país no Sérgio Sancho, Ossedo e o Cisano. Essa é a imagem própria que não existe. Lí é a autoridade de português que falam com ela. Na comunidade daquele que não vive no Máscora, não vive na comunidade guinense. É verdade essa. Na comunidade do Máscora, não vive na comunidade guinense. Por que? Vou acumular em algum lado. Sai e vamos morrer. O lado não é fácil. Não. Cabrinha não é fácil. Só dois meses é fácil. Não é uma comunidade, não é uma comunidade. Não é uma comunidade que não é uma comunidade guinense. Preciso de uma administração na cabeça. Classe de grupo falhados. Agora, uma. E aos poucos que não tenho compreendência. Esse tipo guinense. A não está lendo de fuga. Não está condenado no Fala com o Máscora. Não é uma comunidade guinense ou não vai. Não é. Não estamos com sempre o que você pode dar na nossa. A não o senhor não conhece-se que está preparando a guinense. A não o senhor não conhece-se que está preparando a guinense. A Angola não se preocupou de Angola e está preparando o gulho. Cabrinha. A não o senhor está preparando? Bom filho aqui. Pera. Que está preparando a guinense. A não o senhor é bom filho que está ali? A não é? A não é? Carro 197. Se eu vou pedir a guinense. Mas a não está ali? O senhor está preparando.. É isso mesmo. Quem não vai falar? Bom pai. Bom pai, bom pai. Bom pai! Bom pai! Bom pai! Agora vão me pedir? Sôr o que quer? Sôr? Sôr. Sôr? Sôr aqui, senhor. Se eu aplicar o seu guliano. Bom pai! Bom pai! Obrigada. 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 Mas, a mim pessoalmente, não é da rua, não é da rua, não é da rua, não é da rua. Bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está bom? Está bom? Está bom. Está bom. Ok. Bom, a gente fala-vos com o muito obrigado. Agora, na gineiro, a minha paper eu respondo, porque você vende a gente e se sente a pessoa que tem um problema, se não faz um café ou uma boa. Embora a gente eu falei que não fizesse o dia que tem que ser. Quem está, quem está, quem está mas? Porque... Porque... Porque, porque agora, então, a minha gente Blade, a minha gente vai adiabar a gente, não dá para as coisas que a gente, a gente. Segunda volta, para a gente levar deficientes e cansados também, problemas físicos e deficiências mentais também. Então, eu dou contato ao embaixador e a mim pessoalmente, na resolver o problema. Viva a Guiné-Visão! Viva! Viva a Guiné-Visão! Viva! A nossa estúdio, e diga a Guiné-Visão! Viva! Obrigado, obrigado! A nossa estúdio, e diga a Guiné-Visão! Eu não vou sair, não sei lá. A nossa, o que é interessante? Não, não. E a Guiné-Visão é interessante. Não vem para vir, não vem gerando, não tem nada, rumo para casa. Rumo para casa, não saem no caminho de casa. O problema é a Guiné-Visão. A nossa, a Guiné está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar? E o que é? E o que vai? Eu falei em minha orelha, hein? Sim. A minha que liga? A boca liga, né? Sim. Ah, tá-se bem. Não mora na Alemãe. Sim. Não mora na Alemãe. Não mora na Alemãe. Ok. E se eu não puder olhar, o general que te ensina ali, ali não sei já, eu acabo já de resolver o general, eu não vou embora, porque o que é interessante é o presidente da república, o general Humaru Sissoko embalou, para fazer transmissão e para poder olhar o comando aos nossos dintes de concreto. A hora que eu falo homens de concreto, aos nossos dintes de concreto. E o presidente da república, o presidente da república, sai já, se eu não acabe, olha, todo mundo me se papia, mundo de dintes, essa é para eu mostrar factos e factuais, para poder olhar o comando e nós está ali na conversa fiada. Os factuais, esse é para eu mostrar o fato dos factuais. Não, não se ameaçam ou altars吗 Não estão ali Estão lá fora Não tentam agarrar Não preencam agarrar mis grupos Não se pare nele Nem retrate eles Não retrate eles Não mano Não acabam com essas agarras Mas rotten O mundo está na base. O mundo está na base. Está no estagiário para cima. Os homens são os homens. Onde está isso? Não. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Não formase? Não. Vamos lá, vamos lá. Alguns. Não são representantes de nós? Não são representantes, não são representantes... Nós… não são representantes... Ham 어떤? Ham? Ham... Cidadãs! 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 Não está ali não a representar... Quem está ali? Não a representar... Não está ali não a representar... Ali mil e tontos! Ali mil e tontos, ali mil e tontos! Ali mil e tontos! Ali mil e tontos! Ali mil e tontos! É-se 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 mil e tontos! Mil e tontos! Está tudo pacífico... Não vamos machar a Guiné... Que a Guiné não merece ser machada... Está a ver? Está a ver? É-se mil e tontos! Está a ver? É-se mil e tontos! É-se mil e tontos! É-se mil e tontos! Se não for contra a Guiné... Vou jogar na white, buscar! Vou jogar. Me tiram causa que vocês jerem! Pega esses gols! Vou pegar esses gols! Pronto com esses gols! Ima seio da gegeben! Para o grupo! Só! Isso é parou! Manda seio da bagunça! Vou rir agora! Vou rir agora! Vou rir agora! Vou rir agora! Acabou a turmentar. Vou parar. Vou parar a casa. Ok, tchau, tchau. Deu uma ficha direto, tchau, tchau. Vou ficar tudo bem. Vou ficar tudo bem. Não é uma ficha direto, não é uma ficha direto. Tchau, tchau. Beijinhos. Vou ser todos os beijinhos e guinandarem. Não é uma ficha direto. Tchau, tchau.